O turismo já representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto brasileiro. Apenas entre janeiro e setembro deste ano, o setor foi responsável pela entrada de mais de 5 bilhões de dólares no país. E para aumentar ainda mais o fluxo de turistas estrangeiros, a Embratur vai instalar escritórios em países considerados mercados-alvo para divulgar o turismo aqui no Brasil. A ideia é promover os destinos nacionais e ainda incentivar o maior tempo de permanência no Brasil. Por ano serão investidos 7 milhões e 500 mil reais e os profissionais selecionados vão trabalhar para divulgar o Brasil diretamente aos operadores de turismo e agências de viagens. A nossa missão é abrir mais caminho, inserir na prateleira novos produtos, não só sol e mar, como é uma tradição dos argentinos e uruguaios, mas também inserir o ecoturismo, a natureza, a gastronomia, as praias do Nordeste, o Pantanal. A gente tem que pegar esse momento positivo do Brasil e tentar cada vez mais divulgar todas as regiões do Brasil, não só, principalmente agora as 12 cidades-sédios da Copa, mas mostrar que o Brasil é muito mais do que isso e temos para todos os públicos e todos os segmentos. Os executivos que vão atuar nos escritórios passaram por um treinamento. Eles conheceram o plano Aquarela da Embratur, que reúne ações para tornar o Brasil um dos principais destinos turísticos do mundo até 2020. Eles estarão aptos a entrar em contato com o trade nesses mercados, para que façam seminários de treinamento, treinando essas pessoas, essas empresas, para que comercializem pacotes de Brasil, não somente os pacotes tradicionais, mas também que mostrem o que mais o Brasil tem. Os escritórios da Embratur vão divulgar 269 destinos e produtos turísticos do Brasil, divididos em cinco segmentos, sol e praia, ecoturismo e aventura, cultura, esporte, além de negócios, eventos e incentivos. Os promotores da Embratur no exterior vão aproveitar a realização dos grandes eventos esportivos no Brasil, para projetar a imagem do país. Nós estimamos, por meio de estudos, que o Brasil deve receber para a Copa do Mundo em torno de 600 mil turistas estrangeiros e, para a Olimpíada, aproximadamente 380 mil turistas estrangeiros. A nossa meta, e os consultores que vão atuar nos escritórios são importantes nesse aspecto, é fazer com que pelo menos 25% desses turistas estrangeiros permaneçam no Brasil por mais tempo e conheçam outros destinos turísticos a partir das cidades-sédios. É, 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 é... É...